Eu quero chamar ao palco minha filha Ana Ariel. Que maneira de chegar, justo na roseira, cujas rosas vou beijar. Antes das abelhas. Sem querer devolver o teu perfume, sem querer nos espinhos me afinar, vou voar e colher o teu açúcar. Sem poder, pelo menos se tocar, não desabroche pra mim. Maravilha da flor que espera, beijo do mês a flor que será, simplesmente tocar o teu botão. Maravilha da flor que espera, beijo do mês a flor que será, simplesmente tocar o teu botão. Maravilha da flor que será, que maneira de chegar, justo na roseira. Maravilha da flor que será, cujas rosas vou beijar. Maravilha da flor que será, cujas rosas vou beijar. Maravilha da flor que será, cujas rosas vou beijar. Sem poder, pelo menos, te tocar Não diz a dor, pra mim Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Beijo do beija-flor que zera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera Simplesmente tocar o teu botão Maravilha da flor que espera